Seja bem-vinda ou bem-vindo ao canal Receitas para Emagrecer. Como forma de gratidão aos novos inscritos estamos compartilhando de forma gratuita 5 livros com receitas para emagrecer. Para baixar é só ir no link da descrição e pegar o seu. Inscreva-se no canal e deixe seu gostei. Obrigada por assistir nossos vídeos.